Hoje eu tenho 34 anos de idade, moro na Paraíba e vou contar uma história que aconteceu comigo que sirva de exemplo para as meninas mais novas. Eu estava em 2014, né, eu estava navegando nas redes sociais quando uma amiga postou uma foto com um amigo dela, que eu achei ele super fofinho. Eu fui, comentei na foto que tinha achado o gordinho muito gatinho e ele curtiu e automaticamente me mandou uma solicitação. Eu aceitei e nós começamos a conversar. E a gente começou a papiar e vimos que a gente tinha muita coisa em comum e começamos a criar um laço, assim, muito profundo de romance, de amor. Só que ele era do Rio de Janeiro e eu da Paraíba. Mas ao mesmo tempo, a gente não estava ligando muito para a distância porque ele era um cara que parece, ele sabia muito o que ele queria. Então, estava tudo bem, ele queria estar do meu lado, me ajudando e me esperar, digamos assim. Eu trabalhava, já tinha um filho, uma filha, né, então assim, eu queria ir para o Rio de Janeiro, mas eu não sabia como ir. Até que eu cuidava de uma senhorinha de 92 anos de idade e essa senhora ficou internada em estado grave no hospital. Então, eu combinei com ele que se quando ela saísse do hospital e melhorasse, ficasse bem, eu ia pedir minhas contas e ia embora para o Rio de Janeiro para a gente poder se conhecer e ficar juntos. Só que o que aconteceu? Minha patroa faleceu e aí eu fiquei sem emprego. Então, eu fiquei, né, sem saber o que fazer, meu irmão me ligou e o meu irmão virou para mim e falou, você quer vir para cá cuidar da minha sobrinha para a minha esposa trabalhar? E o meu irmão morando no Rio de Janeiro, eu vi a oportunidade perfeita. Falei para ele que sim, meu irmão me mandou o dinheiro, eu fui para o Rio de Janeiro de avião. E aí, chegando lá, o que aconteceu? Eu comecei a cuidar da minha sobrinha, era tudo muito novo, muita correria, né? Vivendo ali a minha vida, começaram umas picuinhas, entendimentos, umas fofocas. Saiu uma, sabe, não estava dando certo, assim, a energia ali na casa do meu irmão com a galera. Então, eu decidi que eu ia sair da casa dele, arrumar um emprego e arrumar um barraco para mim. Então, como minha mente estava nesse estado de resolver os meus conflitos, eu fui deixando o meu parceiro, o meu boizinho do Rio de Janeiro meio de lado, né? Fui enrolando ele. Aí, eu fui arrumei um emprego de doméstica ali na região do meu irmão e aluguei um barraco no morro. E, nesse mesmo tempo, eu conheci um cara que ele era muito lindo, sabe? Me tratava muito bem, demonstrou interesse por mim, eu simplesmente me apaixonei por ele. E aí, o meu, né, o, digamos, o fofinho da história, ele me mandou uma mensagem, me perguntando o que tinha acontecido, por que eu não estava respondendo, eu tinha sumido, se eu tinha perdido o interesse de conhecê-lo, né? E eu fiquei enrolando, falando para ele que estava sem tempo, que não tinha como, porque eu não ia falar para ele, de fato, que eu estava apaixonada por outra pessoa. E ele me disse que tudo bem, que ele me esperava, que é o tempo necessário, sabe? Que ele estava me esperando, porque ele me amava e ele queria me fazer feliz. E eu estava tão cega de paixão pela outra pessoa, que eu nem dei moral para ele. Até que eu assumi relacionamento e postei uma foto com o meu atual namorado no Facebook. E aí, o fofinho virou para mim e me mandou uma mensagem no privado, dizendo a seguinte frase. Eu estava pronto para te fazer feliz. Eu queria te fazer feliz. Mas se você encontrou alguém para fazer isso por você, beleza. Só espero que você não se arrependa e seja tarde demais. No momento, eu achei meio ridículo ele ter me falado isso, porque se eu estava apaixonada por outra pessoa assumindo um relacionamento, ele tinha que me desejar felicidade mesmo. Mas eu entendi que ele ficou frustrado, que ele também queria me fazer feliz e eu não dei essa chance para ele. Enfim, nem dei muita bola, acabei vivendo o meu relacionamento. Resumindo, engravidei desse meu namorado que eu estava apaixonada e ele queria fazer de tudo para me levar para tomar injeção de aborto. Ele queria tirar a criança. Eu falei para ele que não, que ele estava louco, que não. E a minha vida começou a virar uma bagunça, porque esse homem me traía. Eu recebia foto de outras mulheres nas redes sociais com foto nude dele que ele mandava para outras mulheres e muita fofoca e ele não trabalhava, ele não fazia feira, ele não pagava aluguel e eu sentindo muita dor. E eu já tinha uma filha, eu sabia como era a gravidez, eu não entendia a dor que eu estava sentindo, era surreal. Comecei a passar perrengue, comecei a passar aperto, todo mundo trabalhava, tinha pouco, não tinha muito, então não tinha como ajudar. Minha sorte é que eu tinha uma amiga que gostava muito de mim e me ajudava muito. Mas eu preferi voltar para Paraíba, né? Voltar para a minha terra, onde eu tinha mais conforto, para pelo menos passar a minha gestação, porque eu estava sofrendo muito ali no Rio de Janeiro. E aí eu decidi voltar e o pai do meu filho deu todo apoio, né? Diz para eu voltar à mesa, ele ia juntar dinheiro também para Paraíba para a gente construir a nossa vida na Paraíba, construir as nossas coisas, ele ia arrumar um emprego lá. E eu fiquei muito feliz com isso, peguei só minhas roupas e voltei para Paraíba. Cheguei, estava com pedra nos rins, por isso que eu estava sentindo muita dor, né? E ele me deu muito conforto em palavras, ele me ajudou muito em palavras, me trouxe muita felicidade em palavras, até que meu bebê nasceu, era o primeiro filho dele, ele demonstrou muita felicidade pelo nascimento da criança, mostrou para a família dele, ficou todo apegado, porém, ele nunca veio conhecer a criança, ele nunca viu o meu filho. Hoje o meu filho tem seis anos de idade, não tem contato com o pai, ele me bloqueou em tudo, em tudo, porque chegou alguns momentos que eu precisava de ajuda financeira, de me ajudar com algumas coisas, eu pressionei também para ele vir conhecer a criança, para poder saber, e para fugir das responsabilidades, ele simplesmente me bloqueou em tudo, me deletou de tudo, não quer saber de mim, nem da criança, e eu fiquei aqui, né? Com esse bebê. E o que acontece? Sabe o meu fofão, no caso do começo da história? Eu procurei ele, a gente conversa de vez em quando, e ele fala que o que ele sentiu por mim foi uma coisa muito diferente, ele me aconselha muito, ele fala muitas coisas prósperas para mim, que me dão felicidade, mas por mais que ele me amou muito, e que ele queria muito me fazer feliz, hoje ele é casado com uma mulher bem mais velha do que ele, e ele está bem mais bonito, ele está malhado, ele está, sabe, uma pessoa assim, cuidada, e ele sempre fala que por mais que ele goste muito de mim, ele nunca deixaria a vida dele, a família dele, para poder me dar uma chance. Então, eu acabei me sufocando nas minhas próprias escolhas, eu poderia ter dado oportunidade para aquela pessoa que estava ali me dando amor, e tudo, e eu preferi dar uma chance para a minha paixão, para uma coisa de momento, e infelizmente eu tive um resultado infeliz. Então, eu digo para você que às vezes, você está com a certeza no seu coração de que você quer alguém, e aparece uma outra pessoa que vira um fogo momentâneo ali, que desfoca você do foco principal mesmo, porque relacionamento não é momento, acho que sexo é momento, uma coisa ocasional é o momento, mas quando você tem uma projeção de futuro, você tem que analisar muito bem que é aquela pessoa, porque não é só sobre beleza, não é só sobre o beijo, não é só sobre o contato carnal, vai além disso, né? E eu nunca me senti tão amada, tão cuidada por alguém, como eu me senti pelo fofinho, e acabei ficando sem ele, e sem o outro também. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Infelizmente, essa história acontece com muitas de nós mulheres, a gente tem muitas mulheres que tem dúvida, homens também, que tem dúvida em quem ficar, com quem namorar, o que fazer, mas quando você coloca na ponta da caneta que você teve um filho desse homem, é porque você precisava de ter tido esse filho, essa criança precisava de nascer, ser fruto seu e ser fruto dele, alguma coisa vocês têm que viver, alguma missão vocês têm que cumprir, ninguém cruza a nossa vida sem um porquê, né? Então, a gente não deve pensar que deveria ter dado chance para o outro, porque deveria, poderia, isso é verdade, mas não aconteceu, se não aconteceu, não tem como voltar atrás, e a gente ressignifica esse sentimento de perda do passado, de perder a oportunidade, de ser feliz com alguém, pensando que não era pra ser, né? Acreditando que era pro seu filho nascer, e alguma coisa, hoje seu filho tem seis anos, pode ser que seu filho seja o seu futuro, pode ser que seu filho mude a sua vida da água pro vinho, pode ser que seu filho, entende, e tem tantas respostas que você ainda não encontrou, e eu acredito que a sua história é muito legal, pras pessoas saberem tomar a decisão correta, mas se você tomou uma decisão, que na sua cabeça ela não foi correta, porque você sofreu com ela, mas dela te gerou fruto, então ressignifica esse sentimento com o seu filho, acreditando que você pode ser diferente, passar esse conhecimento pra ele, pra ele ser o exemplo do homem que você perdeu, e não o exemplo do pai que você deu a ele, entendeu? Então, ensina pro seu filho que ele precisa ser o homem igual aquele que te conquistou e que falou que ia te esperar, e não igual o pai dele que abandonou ele, tenta mudar a história, não só sua, como do seu filho também. E se você puder deixar uma mensagem, o que você achou desse vídeo nos comentários, deixa, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, me manda sua história, um beijo, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho